Vamos girar, girar Até o dia clarear, a vida é muito culta Não vou parar, aumento o som da caminhonete Põe no doze sem ter dó, toco um tia, um carreiro Um chitãozinho e chororó, sou metade santo Outra metade malandragem, estiloso na fazenda E selvagem na cidade, esse é meu jeito que ninguém consegue me mudar Acordo em um canto e vou dormir em outro lugar Livre é o meu jeito de ser Nasci e fui criado desse jeito, meio louco, imperfeito Não quero entender, livre É o meu jeito de amar Eu quero ser sua liberdade, seu segredo mais selvagem Que te faz sonhar Vamos girar, girar, abra as razas pra voar Não existem limites, vem se entregar Eu acelero na balada e no meu rancho encontro a paz Não perco tempo pra dormir Eu quero é mais, desligo o celular E ouço a voz do coração, eu quero ouvir mais sim E menos não, esse é meu jeito e ninguém consegue me mudar Acordo em um canto e vou dormir em outro lugar Livre é o meu jeito de ser Nasci e fui criado desse jeito, meio louco, imperfeito Não quero entender Livre é o meu jeito de amar Eu quero ser sua liberdade, seu segredo mais selvagem Quem te faz sonhar Livre é o meu jeito de amar É o meu jeito de ser Nasci e fui criado desse jeito, meio louco, imperfeito Não quero entender Livre é o meu jeito de amar Eu quero ser sua liberdade, seu segredo mais selvagem Quem te faz sonhar Livre é o meu jeito de ser Nasci e fui criado desse jeito, meio louco, imperfeito Livre é o meu jeito de ser Livre é o meu jeito de amar Eu quero ser sua liberdade, seu segredo mais selvagem Quem te faz sonhar Eu quero ser sua liberdade, seu segredo mais selvagem orious ninguém Eu quero ser minha quinta Obrigado.